60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é primo preto, mais um sobrevivente. Nós trabalhávamos muito com os alunos com aquele rap do Racionais MCs, que começava dizendo que 2% dos universitários apenas eram negros. Que a universidade fosse um espaço para brancos, quer fossem brancos de direita, quer fossem brancos de esquerda, eram todos brancos. Nisso eles eram todos muito tranquilos com esse lugar. A questão do negro estar fora da universidade não era um problema para eles. Era um problema para nós. Isso era um problema terrível para nós. Então houve um movimento na América Latina. E aí o documento de Puebla que veio está falando sobre essa relação dos povos tradicionais e a demanda da igreja de responder a isso. Porque esses povos estavam dentro da igreja. E eles precisavam de uma resposta da igreja para esse sofrimento, para essa opressão que se encontrava na América Latina. O movimento pré-vestibular surge a partir de uma ação da igreja católica cunhada pelo grupo de religiosos negros e indígenas. E o Davi foi representante, mas toda a ideia do pré-vestibular foi cunhada dentro desse grupo. Tínhamos fortemente uma conjunção de padres negros, seminarianistas negros e leigos negros que lutavam muito por esse espaço. E houveram momentos de muita tensão, quando os padres negros, os religiosos negros, eram podados por seus superiores. Então foi quando os leigos decidiram, eles mesmos, avançar independente dos padres e dos religiosos. Quando eu comecei, a estética era totalmente diferente do grupo dos agentes pastoral negros. Era diferente, éramos a maioria mulheres, negras, domésticas, ensino fundamental e médio, a maioria usava os nossos cabelos, sempre foram de enês, antigamente era pente quente. Então, nossas roupas eram diferentes, porque o que tinha nessa Baixada Fluminense que pudesse aguçar o nosso desejo de mudanças, o nosso desejo de sonhar. Sonhar o quê? Para você sonhar, você tem que conhecer aquilo que você pode projetar para o seu futuro. E a Baixada nos oferecia esse conhecimento de projetar. Bom, havia no início da década de 90 um debate, digamos, mais geral, que era um debate que estava no âmbito do debate político sobre neoliberalismo, que era, digamos, um aumento da demanda da classe média e também dos mais pobres pelo ensino superior. O pré-vestibular surge em 93, né? Na realidade, o pré-vestibular faz parte de uma ação da Igreja Católica aqui na Baixada, né? Quando se deu lá em agosto, 93 foi um ano muito triste, que foi o ano da Chacina da Candelária e da Chacina de Vigário-Geral. Um intervalo, mais ou menos, de um mês, de uma para outra. O primeiro start foi nos anos 80, quando eu era padre da Catedral Duque de Caxias e fui assessorar um encontro de fim de semana para a juventude. Eram 100 jovens em um sítio dos franciscanos, ali na Baixada Fluminense. Perguntei, em um certo momento, ao sítio da palestra, quantos queriam fazer faculdade? E só dois pensavam em fazer faculdade. Então, esse fato me fez levar um susto e dizer, não, aqui tem uma causa. Essa causa me exige posicionamento. Então, a partir de 1989, a gente estava aqui num agente pastoral negro chamado APN, da Igreja Católica. Eu era católico, né? E pela vivência na teologia da libertação, eu fui descobrindo essa consciência racial. E essa consciência racial, dentro da APN, a gente entendeu que era importante ter um nível superior. E no dia 5 de junho de 1993, nós fizemos a aula inaugural com cerca de 100 alunos na Igreja de São João. Aliás, não foi bem assim. É, cerca de 100 alunos, exatamente. Cerca de 100 alunos e duas turmas. Hoje, mais de 3 mil jovens negros e brancos pobres entraram na PUC-Rio a partir do nosso trabalho. Trabalho da Educafro, trabalho do pré-vestibular para negros e carentes, trabalho do pré-vestibular da Maré. E dezenas de pré-vestibulares que nasceram em todo a Rio de Janeiro, inspirado no trabalho inicial nosso, que nasceu desse encontro com jovens da Pastoral da Juventude que não queriam fazer faculdade. Então, um primo meu falou pra mim, olha, você quer fazer faculdade, mas não tem grana pra pagar pré-vestibular? Lá na igreja tem pré-vestibular comunitário lá. E aí me deram um questionário, me fazendo perguntas que eu nunca tinha respondido. Perguntando a minha cor, como que eu me considerava, se eu já tinha sofrido racismo. Enfim, coisas desse jeito. Eu fiquei assustado e resolvi saber o que era. Se a gente for pensar, não está diretamente o acesso limitado à universidade, ela não está diretamente ligada à pobreza, ela está ligada ao racismo. Porque são nas áreas periféricas, nas favelas das diferentes cidades, onde você tem de forma mais massiva a presença da população negra. Então é essa população que tem um acesso mais limitado à educação, porque em algum momento da vida tem que optar pelo trabalho e não pela formação. Pré-vestibular, o nome era pré-vestibular para negros, só. Então Alexandre e outros fizeram a revolução contra o nome. E queriam tirar o nome negro. E queria botar outro nome, desfavorecido, empobrecido. Queriam outro nome assim. E para nós o forte era ser o nome negro. Queríamos mesmo marcar terreno. Pré-vestibular para negros. O Freire Davi, que é mais experiente nesse processo, trazia de forma mais convicta a importância de fazer um trabalho para negros. Eu, Antônio Luciano, que víamos da educação popular, leitores de Paulo Freire, estudantes dessa linha de pensamento, da conscientização, etc., achava que isso tinha que ser mais aberto. O Alexandre hoje, o Alexandre Nascimento, é um dos maiores negros conscientes do Brasil. Mas naquele tempo ele não tinha consciência racial e ele foi um dos que bateu de frente contra o nome negro. Nós fazíamos uma seleção e os mais carentes nós privilegiávamos. Um dos quesitos era a questão raça. Nós privilegiavamos o aluno na hora do empate, se fosse branco ou negro, entrava o negro, porque entendíamos que a questão racial era definidora da condição que a pessoa se encontrava. Hoje, que nós estamos vendo esse resultado, a maioria das mulheres estão formadas, uma estão doutoras, trabalhando nas universidades Tocantins, outra está em Costa Rica, que é a irmã Silvia, a Regina, tem a Sônia Martins de Queimado, formada, tem a Anaíse em Minas, tem várias pessoas, tem Vera Triunfo, que é do Rio Grande do Sul, que é uma grande escritora, que é uma pessoa que fala sobre a Lei 10.639, que está, e era dos agentes pastorais negros nessa época, e que foram nossas formadoras. Mas hoje são doutoras e hoje são referências. Quando eu percebo a pobreza e percebo os avanços que a educação me proporcionou, eu penso um pouco nessa dimensão, eu penso um pouco a partir da minha trajetória e da trajetória dessas amigas, e naquele contexto, era um contexto de que a juventude estava preparada só para casar e ter filhos. E isso sempre me incomodou muito. Então eu sempre pensei que a gente podia muito mais, que o contexto e os acessos que a Baixada nos dava, eram acessos limitados que não nos permitiam alcançar e ver o mundo de forma muito mais ampla. Então eu acho que o pega a juventude nesse momento, é um momento de enfervescência dos movimentos populares. Eu vejo as mulheres negras, as maiores lutadoras, de combate ao extermínio da juventude negra e dos homens negros. Por que eu falo isso? Porque são elas que estão na rua pedindo por justiça, são elas que estão na porta da delegacia, dizendo que aquele jovem que foi assassinado não era o traficante, que era estudante, era trabalhador, e são elas que lutam por direitos. Porque quando você olha para o movimento, não só da favela, como da periferia Baixada, esses lugares mais à margem da sociedade, quem está nessas lutas continuam sendo as mulheres. Então eu falo como parte de uma juventude que precisa ser observada, e eu estou falando da juventude negra. Porque para mim, pobreza, você tem pobreza num sentido muito amplo, mas para mim a pobreza tem cor. Então é uma juventude negra, são os jovens que são exterminados, são as meninas que são abusadas fisicamente, psicologicamente, que sofrem bullying. Ah, tá, então a gente trabalha com bullying. Quando você vai perceber, né, as denúncias que chegam no bullying, é um bullying voltado para a questão racial. É, a Igreja Católica, ela deu todo o apoio, porque nós tínhamos aqui na Diocese de Nova Iguaçu, é um bispo muito comprometido com a sociedade, com o movimento social, que era um bispo do Andrano Hipólito, que ele era vivo nessa época. E nós tínhamos os agentes de pastoral negros. Eu saí rápido do APN, do agente de pastoral negro, fui para a Comissão Diocesana de Pastoral Operária. Então a gente ficou pensando coisas sindicais, de organização da cidade como um todo. Esse bispo, ele era muito envolvido com as lutas sociais. Nós sabemos da trajetória do Dom Andrano, né, e como ele sofreu aqui na Baixada, por ele ter um lado realmente específico, e dizer, eu estou desse lado, que é o lado do povo. Porque quando um bispo fala que está realmente do lado do povo, e vai para os assentamentos, como o Dom Andrano foi, ele foi para os lados onde estava a periferia, onde tinha pessoas passando fome. Então é aquilo, né, que ele foi realmente preso, ele foi sequestrado, sofreu muito. A Igreja, a relação era muito mais de sessão de espaço. A ajuda logística, eu acho que a Igreja poderia ter ajudado mais. Isso foi tranquilo? Não foi tranquilo. Foi tenso. E muitas vezes, portanto, esse movimento gerou conflitos gravíssimos com os bispos, a ponto dos bispos proibirem dos agentes de pastoral negros serem ligados à Igreja Católica. Mas o Frei David tinha apoio do bispo de Nova Iguaçu, Dom Andrano, e tinha o apoio do bispo de Caxias, que agora não me recordo o nome. Mauro Morelli. Mauro Morelli. Mas a Igreja Católica, sobretudo a Igreja Católica, que é de onde eu falo, que é o meu lugar de fala e de experiência, ela também atravessa por essa questão do racismo. A Igreja ainda, naquela ocasião, reproduzia o racismo na mesma proporção. Então, ter um pré-vestibular voltado para estudantes negros também incomodava uma parcela da Igreja. Nem no tempo mais límpido, mais firme, mais hegemônico da teologia, da libertação, a causa do negro foi tranquila. Sempre, sempre, nossos posicionamentos e nossa ocupação de espaço foi muito estratégica. Porque nós sabíamos que o poder era contra, não é porque não entendia o Evangelho. O poder era contra, porque o poder católico sabia do potencial revolucionário do saber do negro. Se o negro dominasse o saber, esse negro iria provocar uma revolução da situação. Não uma revolução de arma, mas uma revolução do livro. Uma revolução de disputa de espaço. Então, hoje, essa disputa de espaço entre o negro e o branco, que está explícito no Brasil, onde os brancos vão lá fraudar as cotas de negro, para o negro não crescer nos espaços de saber acadêmico, essa disputa poderia ter acontecido nos anos 80, se a Igreja não fosse tão medrosa. Então, o David, de alguma forma, ele traz para o seu sacerdócio a missão de colocar a Igreja a serviço da causa antirracista. Então, ele fez quase tudo o que ele faz, pelo menos desde quando eu conheço, quase tudo o que ele faz dentro da Igreja tem um viés de luta contra o racismo. Um grupo de nós, negros católicos, decidimos, vamos parar de querer estar dentro da estrutura da Igreja. Vamos fazer algo independente. E aí foi quando nasceu o pré-vestibular para negros e carentes. Nasceu por um grupo de nós católicos, e esse grupo, então, decidimos fazer algo independente para a Igreja não ter medo de nós. Dentro da Universidade era o melhor, né? Era o melhor, né? A gente fazia parte da Universidade, mas não nos vinham nesse contexto. Nunca nos vinham como estudante da Universidade. Então, no segundo ano, a PUC do Rio se interessou, ampliou o processo. Alguns cursos ampliaram bastante, como o curso de serviço social. O curso de serviço social ofereceu... foi o curso que mais ofereceu bolsas. A gente não tinha problema se a gente não tinha dinheiro para comprar um lanche, se a gente mal tinha dinheiro para pagar a passagem, de ônibus, o transporte. A gente queria estar na Universidade. A gente achava que a Universidade tinha alguma coisa para nos oferecer. Aqui no Rio, decidi fazer diferente. Em vez de procurar o reitor, procuramos a pessoa que tinha o poder de definir bolsas. O professor Augusto conseguiu convencer os setores dirigentes da PUC da pertinência dessa política. Então, é como se a gente tivesse saído ali de uma experiência de cinco. No outro ano, já estava mais de 50 pessoas entraram na PUC. Então, está muito evidenciado que um dos focos novos não é mais a inclusão, mas é a permanência. É mais ou menos de cada 100 jovens que a Educafo colocou para dentro das universidades públicas. De cada 100 jovens, 30 já voltaram porque não teve bolsa moradia e alimentação. Ou seja, falta um plano de inclusão. De cada 100 jovens que a Educafo botou para dentro das universidades públicas, mais ou menos dois se suicidaram. De cada 100 jovens, mais ou menos dois se suicidaram. Por quê? Porque houve um tremendo choque entre a realidade de sua vida com a realidade da universidade. Nós fomos para lá para receber todo aquele conhecimento crítico que era importantíssimo para a nossa formação. E ao longo dessa caminhada a gente percebeu que a universidade também precisava da gente. A universidade precisa ter professores negros, a universidade precisa ter professoras negras, a universidade precisa ter matérias ligadas a direitos humanos e relações étnico-raciais. Ninguém pensava nisso. Nós já dávamos aula de direitos humanos e relações raciais no pré-vestibular, na década de 90. Uma dos lemas que nós usávamos era que um dia nós queremos deixar de existir. Era assim, o nosso maior sonho é deixar de existir um dia. Ou seja, mas para a gente deixar de existir, tinham que vir ali políticas públicas que acabaram vindo algumas delas. Por exemplo, a nossa experiência com a PUC do Rio, eu não quero deixar de falar isso porque isso é embremagem. A nossa experiência com a PUC do Rio é o embriando para a UNE. E nesse momento de hoje já é mais difícil. Nós estamos com mais dificuldade. Nossa voz é muito baixa, né? Nós não temos canais de interlocuções mais amplas, maiores, para estar falando com o nosso povo. Nós fazemos realmente o trabalho de formiguinha. Então, por exemplo, nós temos lá um grande número de alunos evangélicos que estudam dentro do terreiro. Então, isso para a gente é um ganho, porque esses alunos, ao final do processo, eles estão totalmente modificados no pensamento que eles têm preconceituoso em relação ao povo de terreiro. Então, assim, eu acho que a opção pelos pobres, na realidade, ela é uma opção pelos pobres e pelos negros. Porque vários estudiosos já dizem isso, que o racismo é o núcleo da desigualdade no mundo. Então, o sacerdócio, eu tenho plena convicção que o sacerdócio é cada vez mais perfeito quanto mais ele serve a causas. Então, para mim, o sacerdócio da igreja católica e o sacerdócio que eu faço no mundo social não tem diferenciação. Ele é sacerdócio único, pleno e tem a mesma fonte Jesus Cristo, a mesma fonte São Francisco, a mesma fonte Luther King, a mesma fonte Mahatma Gandhi, a mesma fonte Nelson Mandela. Todo mundo ganha com resultado. O país ganha com resultado, sobretudo o país. O país ganha muito quando uma mulher negra, filha de uma empregada doméstica, se torna médica, pediatra. Pô, isso é revolucionário. Pô, isso é revolucionário. Todo o meu trabalho, se é isso, eu oferecerei com amor, oferecerei, oferecerei, oferecerei ao meu Deus do Senhor. Todo o meu trabalho, se é isso, eu oferecerei com amor, oferecerei.